Jesus está aí, você pode louvar ele aí? 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 Eis aqui uma certeza O que se vê, coração sem De todo o resto de mim, órgão de mente Sou orador, esses corações Deixados em dor, se não tem noção Mas eu não quero ser tão emocional Escrindo o santo, ele aqui nesse lugar E o nosso amor Oh, 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 oh Que emoção Oh, 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 oh E o meu coração é o meu lugar Eu te amo Eu te amo Quando eu nunca mais tenho que estar aqui Passa a morada em mim Passa a morada em mim Passa a morada em mim Ei, ei, ei Passa a morada em mim 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém